Nossa marca é mudar pra você se ver melhor Aqui na TV Assembleia Boa noite. Ministério da Saúde anuncia o fim do estado de emergência sanitária nacional por conta da Covid-19. Entenda o que muda com a decisão. Tramita na Assembleia projeto de lei que garante a presença de um nutricionista em restaurantes que forneçam mais de 100 refeições por dia. Deputado cearense propõe a garantia de vagas de trabalho para pessoas negras através de cotas. Comércio varejista no Ceará cresce quase 3% e está acima da média nacional. Agora no Jornal Assembleia. A pandemia de Covid-19 ainda não terminou. Essa constatação é de responsabilidade da Organização Mundial da Saúde. Mas aqui no Brasil, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciou neste domingo o fim do estado de emergência sanitária nacional por causa da doença, instaurado em fevereiro de 2020. A decisão marca o fim de medidas impostas ainda no início da pandemia. Com o fim da emergência em saúde pública, o Ministério da Saúde estima que mais de 2 mil normas caiam em todo o país, como a que possibilitou a compra de medicamentos e insumos médicos sem licitação. Para Clayton Monte, a medida desconsidera a realidade epidemiológica do país e do mundo. Uma decisão, a meu ver, e segundo vários especialistas, é uma decisão temerária, impulsiva, que desconsidera o quadro brasileiro e o quadro internacional. A gente tem uma cobertura vacinal muito diferenciada no Brasil. Só para a gente ter uma ideia, Ceará e o estado de São Paulo têm mais de 85% da sua população com a cobertura vacinal completa. Enquanto isso, o estado do Amapá está com apenas 48%. Então, são realidades completamente distintas. O fim da emergência em saúde pública é baseado em três pontos. Queda expressiva dos casos e dos óbitos, ampla cobertura vacinal da população e capacidade de atendimento do SUS. O assunto também repercutiu na Assembleia Legislativa. Deputados estaduais comentaram a decisão. A finalização desse processo de emergência, com consequência para os estados e municípios, não deve ser feita, no meu entendimento, da forma como o Ministério da Saúde anunciou. Porque existem situações distintas em diversas localidades do país. Então, o governo federal pode dar uma diretriz geral, até porque, graças a Deus, o número de casos de covid caiu muito depois que começou o sistema de vacinação. Para se decretar a não-emergência, nós temos que seguir parâmetros. E esses parâmetros são ditados pela Organização Mundial da Saúde. O governo brasileiro tomou essa iniciativa. Eu espero que amanhã o país não tenha o recrudescimento da doença. Como tudo é feito de acordo com as determinações das autoridades sanitárias. O consultor da Associação Médica Brasileira condena a iniciativa. Para ele, a ação do governo federal é burocrática. A revogação do SPIN pelo ministro da Saúde na manhã de hoje, trata-se, a meu ver, de uma atitude absolutamente burocrática e, muito provavelmente, obedecendo ordens presidenciais para, mais uma vez, fazer disso um factóide político. Não havia necessidade disso. Ainda não se está normatizado o que vai acontecer. E, mais uma vez, a ciência deixou de ser ouvida. O Ministério da Saúde pediu a visa, por exemplo, que autorize a manutenção por até um ano do uso emergencial de alguns produtos para combater a covid-19, como a vacina Coronavac. O deputado federal, Heitor Freire, considerou assertiva todas as decisões. O momento agora é de unirmos esforços, fortalecer a economia, gerar mais emprego e renda e cuidar da nossa população que vem sofrendo tanto. A maior parte da nossa população já está vacinada, já sabem os cuidados que devem ser tomados para evitar contaminações. Portanto, foi uma decisão acertada e agora vamos nos unir e fortalecer emprego e renda para o povo brasileiro. Em diversos estados, como o Ceará, o uso de máscara de proteção é opcional, sendo obrigatório apenas em locais de saúde. Mas isso se deve ao controle da pandemia. O médico Ken Nicolares acredita que o fim do estado de emergência ameaça essa e outras liberações. A destinação de verbas, a aquisição de recursos, a utilização de determinadas vacinas e medicações, elas estão condicionadas a um estado de emergência. Na hora em que se decreta, o país não pode decretar o fim da pandemia, mas pode decretar o fim do estado de emergência. Na hora em que a gente decreta o final do estado de emergência, uma série de medidas que podem ser feitas em uma situação de grande complexidade, como uma emergência de saúde pública, não podem mais ser feitas. Então a gente pode criar regras que dificultem a gente retomar essas medidas rapidamente se a gente estiver diante de uma nova onda nas próximas semanas, nos próximos meses. Delegação francesa visita a Fiocruz Ceará. O objetivo é instalar no estado uma plataforma em parceria com o Instituto Pasteur. A instalação da plataforma foi anunciada durante evento realizado no auditório da Fundação Oswaldo Cruz. Participaram do encontro representantes do governo francês, Instituto Pasteur e governo do Ceará. A visita da delegação francesa é o primeiro passo para a instalação do futuro Instituto Pasteur do Brasil, em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz, referência em pesquisas nas áreas de imunologia e imunoterapia. Nós já estamos aqui nesse campus com uma previsão muito rápida de novas iniciativas. Biomanguinhos, que é a nossa unidade produtora de biológicos, tem um plano de uma planta de produção de ifa que vai ser colocada aqui e que vai alimentar o nosso sistema de produção de vacinas e biofármicos. O secretário de Saúde do Estado ressaltou a importância do apoio à pesquisa científica. Nós que trabalhamos na Secretaria de Saúde do Estado, além da prestação do cuidado à saúde, de assistir as pessoas que estão doentes, é interessante a gente fomentar o ensino, a pesquisa, a geração do conhecimento, inovação. E isso uma Secretaria de Saúde do Estado isolada do mundo, ela não consegue fazer. O diretor da Fiocruz, Ceará, médico Carlir Lavor, considera o momento especial para o desenvolvimento da pesquisa científica no Estado. Eu acompanho aqui desde 2008, quando fomos começar até a desapropriação do terreno e a construção de tudo isso que vocês estão vendo aqui hoje. Então, estamos com muitos pesquisadores, pesquisas já bem avançadas, mestrados, doutorados, já ajudamos a formar 400 mestres em saúde da família. Começamos o doutorado no ano passado, estamos com o doutorado iniciando em saúde digital, doutorado em biotecnologia e saúde, então é um avanço especial. A plataforma Fiocruz-Pasté recebe o apoio do governo francês. A visita da comitiva francesa consolida a união entre o Instituto Pasté, Universidade de São Paulo e Fundação Oswaldo Cruz. Este momento é essencial, porque hoje em dia nós temos uma plataforma na USP, já desenvolvida, mas o objetivo do projeto de um eventual Instituto Pasté do Brasil deve apoiar-se em duas plataformas. E, portanto, este momento é essencial para definir a segunda plataforma. A segunda plataforma que nós desejamos, o governo francês deseja, que seja aqui no Ceará. E, portanto, estas discussões são essenciais para percebermos qual a direção em que vai ser desenvolvida essa eventual plataforma aqui. Um projeto de lei quer garantir a presença de um nutricionista em restaurantes e similares aqui do Ceará, que forneçam mais de 100 refeições por dia. A proposta é do deputado Aldi Quimota. O nutricionista é o profissional de saúde capacitado para atuar na prevenção, promoção e recuperação da saúde humana, planejando, executando e avaliando ações baseadas nos conhecimentos da ciência, da nutrição e da alimentação. E pensando na qualidade de vida das pessoas, está tramitando na casa um projeto de lei que busca assegurar a presença de um responsável técnico nutricionista, regularmente inscrito no conselho correspondente, nos estabelecimentos que forneçam serviços de nutrição ou alimentação pronta para consumo humano, superior a 100 refeições por dia. Esse projeto é de autoria do deputado Aldi Quimota, do PSB. A intenção disso é fazer com que um profissional de nutrição possa averiguar a qualidade dos alimentos, o manuseio dos alimentos, o descarte dos alimentos, possa, obviamente, ser um canal indutor de orientação aos usuários desses estabelecimentos para que, obviamente, uma alimentação mais balanceada, uma alimentação mais consciente possa ser permitida ou facilitada a todos os que usam estabelecimentos dessa natureza. Fomos até uma empresa localizada na cidade de Horizonte para saber como está sendo o cardápio nutricional dos funcionários. Apesar de não ter sido aprovado ainda o projeto, eles já colocam em prática a presença de um nutricionista. Juscelia Pessoa cuida da alimentação dos mais de 4 mil funcionários. Ela explica que eles oferecem todas as refeições, desde o café da manhã até a ceia. E tudo bem adaptado com o valor nutricional e calórico. O profissional, ele é responsável por fazer tanto o planejamento da refeição como acompanhamento durante a produção e distribuição. Durante o planejamento, a gente observa a questão das calorias, dos nutrientes que são essenciais para o ser humano. Ivna Cavalcanti também é nutricionista. Ela ressalta que é essencial a presença de um profissional da nutrição para uma melhor alimentação das pessoas que ali trabalham. Realmente é muito importante a presença de um técnico nutricionista nesses estabelecimentos que servem já comidas prontas, principalmente para controlar esse aspecto, de como esse alimento está chegando no consumidor final. Daqui a pouco, tramita na Assembleia projeto de lei que prevê no Ceará a garantia de vagas de trabalho para pessoas negras através de cotas. O governo do Estado lança o projeto Ser Jovem, que vai capacitar 100 mil jovens no desenvolvimento de tecnologias. Tramita na Assembleia Legislativa um projeto de lei que prevê a garantia de vagas em instituições particulares para pessoas negras através de cotas. O número de funcionários efetivos na empresa deve determinar a porcentagem das vagas. De autoria do deputado Leonardo Araújo, o projeto de lei cria o sistema de cota racial em instituições privadas do Ceará. Segundo o parlamentar, atualmente, a nível federal, existe uma legislação sólida na busca de equacionar diferenças sociais que foram construídas ao longo dos anos no Brasil e que a medida vai assegurar a igualdade de oportunidades no mercado de trabalho no Estado. Nós estamos tentando regulamentar dentro das instituições privadas também essas cotas para oportunizar uma participação. sendo, claro, analisados os critérios criados pela empresa, no caso, para nós podermos oportunizar essas pessoas que foram durante tanto tempo já sacrificadas pelo distanciamento social. De acordo com dados da PNAD Contínua 2019, a situação no mercado de trabalho, renda e moradia são desiguais conforme a cor e raça dos brasileiros. Um dos números da pesquisa mostra que a taxa de desocupação foi, em 2019, de 9,3% para brancos, enquanto para pretos foi de 13,6%. Já a taxa de ocupação no trabalho informais foi de 47,4% para pretos e pardos, enquanto para brancos foi de 34,5%. O coordenador de articulação de base do Movimento Negro Unificado da APOC, Kim Lopes, ressalta a importância do projeto. Importante as propostas que hoje tramitam em algumas assembleias, em câmaras de vereadores e até no Congresso Nacional, tratando também de regulamentar, de garantir, através de projetos de lei, cotas no serviço privado também. Para a integrante da Comissão de Promoção da Igualdade Racial da OAB Ceará, Lorena Duarte, leis como as de cotas raciais surgem para tentar reparar o que aconteceu no passado. A própria Constituição tem artigos que falam sobre a questão da esonomia. Então, seria uma espécie de igualdade, mas uma igualdade substancial. Então, não é apenas dar a cada um o que é seu, que é o conceito de igualdade, dar a cada um o que é seu, mas dar a cada um o que é seu, assegurar a igualdade nas medidas das desigualdades de cada um. A antropóloga Ábida Medeiros pontua que é preciso atenção para que o processo não gere uma outra exploração. Quando a gente vê fluxos de grandes empresários que estão à frente do capital nacional e do capital internacional, pensando essa ressignificação de uma mão de obra que antes estava fora desse mercado e que agora inclui-se, seja para um processo de fato, ou um processo de uma outra exploração, a gente precisa ficar atento. O Certificado de Comprovação para Pessoas com Deficiência já é uma realidade no Brasil. O objetivo do novo recurso é armazenar informações desse público e diminuir a burocracia na solicitação de diversos benefícios, como a realização de concursos públicos. Lançado em março pelo governo federal, o Cadastro Inclusão é um instrumento de comprovação para pessoas com deficiência. Para David Xavier, o certificado vem para facilitar a vida dessas pessoas. Sabemos que é muito complicado, algumas distâncias devido ao tamanho do país, algumas pessoas estarem com toda essa documentação, toda a vida que precisa fazer algum serviço, buscar toda a documentação atualizada. E com essa ferramenta, ele vai ter acesso fácil, através dos aplicativos do meu INSS, então vai facilitar muito a vida da pessoa com deficiência. A ferramenta foi idealizada em parceria com o INSS, a Data Preve e o Ministério da Economia. Com ela, o cidadão não precisará reunir diversos documentos para ter acesso a várias políticas públicas. Ele é importante como ferramenta para poder reunir dados também de pessoas com deficiência, para garantir a acessibilidade maior às políticas públicas para as pessoas com deficiência. E muito importante é a conclusão, a realização e conclusão do censo, que estava previsto para 2020 e que seja realmente efetuado e terminado agora em 2022. Mas, para Emerson Damasceno, somente a consolidação de dados desse público não basta para garantir o acesso dessas pessoas às políticas sociais. Além disso, é necessário também você aprimorar, você garantir efetivamente o acesso das pessoas com deficiência às políticas públicas, e melhorar, otimizar essas políticas públicas. Porque somente você ter o cadastro, você ter uma consolidação desses dados, ele não, isso de per si não vai ser, não é suficiente. O comércio varejista no Ceará registrou um crescimento de quase 3% e está acima da média nacional. O Estado cresceu mais do que o dobro da média registrada no país. O volume de vendas do comércio varejista cearense em fevereiro deste ano apresentou um crescimento de 2,9%. O desempenho cearense ficou acima da média nacional de 1,1 ponto percentual para o mês, no comparativo com janeiro de 2021. O Ceará registrou o terceiro melhor resultado do Nordeste, ficando atrás apenas do Maranhão e Rio Grande do Norte. Os dados fazem parte da pesquisa mensal do comércio, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, conforme o estudo, no comparativo anual entre fevereiro de 2021 e fevereiro de 2022, o Ceará computa alta de 1,2% no volume de atividades do comércio varejista no Estado. Segundo o supervisor da disseminação do IBGE, Helder Rocha, foram registradas taxas positivas em cinco das oito atividades investigadas. Onde foram destaques a atividade de tecidos, vestuário, calçados com variação positiva de 22,5%, outros artigos de uso pessoal e doméstico com variação de 6,2%, equipamentos e materiais para escritório, informática e comunicação com variação de 5,3%. Ainda segundo o técnico do IBGE, no comércio varejista ampliado, que inclui veículos, motocicletas, partes e peças e também os materiais de construção, o Ceará apresenta cenário de estabilidade. No comércio varejista ampliado, que inclui veículos, motos, partes e peças e material de construção, o volume de vendas em fevereiro avançou 0,2% em relação a janeiro deste ano. Na comparação com fevereiro de 2021, o destaque no varejo ampliado foi para materiais de construção, que cresceu 9,9%. O segmento com o pior resultado no comércio local foi móveis e eletrodomésticos, que teve redução de 16,2%. Economistas afirmam que, com a flexibilização das medidas sanitárias restritivas, o setor varejista, de um modo geral, vai registrar resultados melhores, depois de dois anos de redução de demandas em todos os setores da economia. A tendência é que, com a flexibilização, a demanda volte. E volte com força, evidentemente, não com a força de antes, porque a realidade é uma realidade diferente. Mesmo o setor se recuperando aos poucos, muita gente, como a dona Valdizete, não está podendo comprar o que está precisando em casa por causa da alta de preços. Os preços estão caros. E o nosso orçamento, o meu e do meu esposo, não cabem nas coisas que a gente quer comprar. Está entendendo? Depois da pandemia, não melhorou nada assim de preço? Para mim, não. Está tudo muito caro? Está muito, muito. Está carinho, mas... O governo do Ceará, instituições de ensino superior e empresariado firmam parceria para capacitar 100 mil jovens no desenvolvimento de tecnologias. O projeto Ser Jovem foi lançado na tarde de hoje. A parceria é firmada entre o governo do Estado do Ceará, instituições de ensino superior e empresários, e irão capacitar mais de 100 mil jovens em desenvolvimento da tecnologia nos próximos cinco anos. A governadora do Ceará, Isolda Sela, enalteceu a importância do projeto para a capacitação de jovens do Ceará. Muito se fala desta transformação digital que movimenta o mundo, a nós também aqui. Então, é preciso preparar a juventude para que eles possam se inserir nisso, para que eles possam se capacitar para aproveitarem o que se coloca como essa grande onda e essa onda de transformações que pode gerar muitas oportunidades de trabalho, que pode gerar melhoria de vida para as pessoas. No nosso horizonte tem tudo isso. A secretária de Educação do Ceará, Eliana Estrela, explicou que neste primeiro momento, a ação irá capacitar 214 professores e 4.358 estudantes da rede de ensino médio profissionalizante do Estado. Serão envolvidas, no momento, 109 escolas de educação profissional. Uma governadora já falou, em média, 214 professores, mais de 4 mil alunos. Estão envolvidos nesse processo, nesse momento inicial. E a partir do segundo semestre, avançaremos de acordo com as avaliações. Professor da Rede de Ensino Médio Profissionalizante do Ceará, Luiz Felipe Oliveira, ressaltou a importância dos cursos para o magistério e também para os estudantes. Essa oportunidade da educação continuada, que é muito importante para o professor, para que o professor se atualize, se capacite, veio a calhar numa hora muito boa. Porque a partir desse momento em que a gente teve essa parceria, esse treinamento, essa capacitação com a nossa empresa parceira, que é a Amazon, por meio da AWS, da WebService, a gente pôde trazer novas perspectivas para dentro do ensino. Então, agora a gente já consegue trazer novos conteúdos, a gente consegue trazer um leque de opções muito maior para os nossos alunos. Então, primeiro a gente se capacita dentro da plataforma e, posteriormente, a gente leva todos esses ensinamentos que a gente obteve para os nossos alunos. O Jornal Assembleia está terminando. Uma ótima semana para todos nós. Boa noite. O Jornal Assembleia está terminando.